Olá amigos, esse é o Dica D, eu sou o Renato e esse é o Maurício. E aí, AF ou AFS? D ou G? E D ou M? Hoje a gente vai falar um pouquinho das nomenclaturas e siglas da Nikon. Não saia daí! Bom, essa semana a gente vai fazer três vídeos especiais para vocês. Praticamente um glossário com as siglas e nomenclaturas que as marcas principais usam. Muita gente pergunta, vale a pena 50mm ou 35mm? Mas ninguém pergunta se é AFS, AFD, SEAG. A gente vai começar com a Nikon. Mas terão vídeos com a Canon e um vídeo com as outras... Com as terceirizadas. É, Sigma, Tokina, TAM, tudo num vídeo só. É importante dizer que cada fabricante usa uma terminologia diferente. Então, é por isso que fica tão complicado. Se fosse tudo igual, né? Se o autofoco fosse o mesmo ciclo para todos, seria mais fácil. Bem mais fácil, né? Às vezes a tecnologia é a mesma, mas o nome é diferente. Sim. Autofoco é um bom início, né? Na Nikon, muita gente sabe, existem as que tem motor interno de foco na própria lente e as outras que precisam de câmera com motor de foco para ter o foco automático. Exato. E isso é exclusivo da Nikon. Sim. Essa é a diferença entre AF e AFS. AF são as lentes que possibilitam que o foco seja automático, mas... A câmera tem que ter o motor de foco. Isso. É o caso, por exemplo, a 50mm f1.8D. Ela é só... É AF, ela não é AFS. Por isso que, por exemplo, uma A3200, uma D3200, ela não tem o foco automático. Porque a D3200 não tem o motor de foco. Ou seja, você tem que comprar uma 50mm AFS. A não ser que você não se importe em focar manualmente, né? Exatamente. Ou a não ser que você tenha uma full frame, que geralmente já vem com motor de foco. Sim. Aqui agora, existem dois tipos de lentes da Nikon básicos, assim, que se diferenciam. A D e a G. Sim. A G é uma tecnologia mais nova, é um design mais novo, né? E a D é a mais antiga. Muita gente diferencia a D pelo seguinte, que a D tem o anel do diafragma, você pode controlar a abertura do diafragma pela própria lente, e a G não tem esse anel. Mas o D não é por isso, o D é de distância, porque ela mostra a distância da câmera, da lente, pro objeto focado. Ela tem aquele visorzinho de foco, sabe? Porque na época que saiu a D, né, as lentes do diafragma não tinham. A G tem essa funcionalidade que as D também tinham. Então a maior diferença ficou sendo exatamente isso, o fato da G não ter o anel de diafragma. Dica legal pra quem é filmmaker, eu uso o Canon, mas eu gosto muito das lentes da Nikon. Então eu sempre vou comprar lentes D, porque ela tem o anel de abertura. Exatamente, porque se for usar com uma Canon, ela não vai conseguir ter muito controle. Exatamente. Aí o anel de abertura. O adaptador não controla a abertura, controla, aliás não controla nada, só dá pra você encaixar. É só o adaptador mesmo. Bom, ainda pra quem não sabe, existem dois modelos, tanto de câmeras quanto de lentes, né? Que é FX e DX. Exatamente. FX é full frame e DX é cropado. É fácil de lembrar, só tem esses dois tipos. FX são aquelas lentes mais caras e DX as mais baratas. Só pra completar aqui, a gente vai falar que DX, o fator de crop é 1.5 em relação a full frame, é um pouco diferente do da Canon. Que é 1.6. Então é só você comprar a sua lente FX e fazer vezes 1.5, você vai dar a distância focal. Sim. Ainda sobre foco, a Nikon já tem o IF, o Internal Focus. O que que significa? Que é um sistema interno que não muda o tamanho da lente. Vocês podem ver aqui na lente do kit, por exemplo, você vai focar, ela muda o comprimento, né? Exatamente, ela dá uma aumentadinha, né? Aí se você pegar uma 24-70, por exemplo, ela não vai fazer isso. E esse jogo, vamos dizer, de lente, ele acontece internamente e não muda o tamanho da lente. Isso facilita muita coisa, né? Isso faz com que a lente seja mais leve, compacta e tenha um foco, inclusive, mais rápido, né? Porque tem menos parte movendo, você não tem o prástico ali. É, tudo. Temos também o DC. Que é de Focus Control, essa é mais cara. Essa eu nunca tinha visto. É, poucas lentes da Nikon tem isso, são lentes geralmente para retrato, 135mm, acho que tem, é 100mm de Focus Control. O que que ela faz? Basicamente ela tem um jogo de lente, tem um anel a mais, que permite você aumentar o desfoque atrás ou à frente do objeto focado, né? É por isso que é muito usado para retrato, dá um boquê bonito, né? Boquê. Boquê. Dá um desfoque legal, tudo. São lentes bem legais, mas muito caras também. Agora sobre o conjunto ótico das lentes, né? A Nikon usa vários tipos de lentes diferentes, né? Tem as siglas ED, ASF, N, são siglas sobre a qualidade da lente. O tipo da lente, o material e essas coisas. A ASF é a de Aspherical. Sim. Geralmente as lentes são esféricas, o que costuma causar algumas aberrações. As esféricas tem menos aberrações que as esféricas, né? Temos a ED, que é Extra Low Dispersion Glass. Ou seja, vidro de extra baixa dispersão. Basicamente ela dá menos aberração cromática. E aí acaba permitindo também maior nitidez e maior precisão nas cores, né? São também lentes mais caras. E temos também a N, Renato. Que é Nano Crystal Coat, muito desejado pelos Nikonzeiros. Basicamente ela tem uma película de cristal, de Nano Crystal, que seriam cristais minúsculos, né? Que permite uma maior nitidez, menos aberração cromática. São lentes realmente fodas. Permite também Nikon comprar bem mais caras por elas, né? O nosso querido VR, né? Sim. Não é de Virtual Reality? Também não é de Vale Refeição? Não, também não. É de Vibration Reduction. Ou seja, redução de vibração. Exatamente. O redutor. É o estabilizador de imagem. Sim, mas a Canon usa um IS, que é Image Stabler, não é? Isso. Mas é a mesma coisa, né? É a mesma tecnologia, é o mesmo jeitinho. Sim. Tem VR e VR2, mas eles funcionam mais ou menos da mesma maneira, só é uma atualização. Uhum. Tá? Procurem sempre lentes com VR, se for fazer vídeo, por exemplo, é muito bom. Assim como as DC, que são de Focus Control, que são lentes mais caras e mais difíceis, mais raras, temos também as PCE. Não é partido político. Não é partido comunista estrangeiro. As PCE, elas são as PC com controle eletrônico. As PC é... Perspective Control. Ou seja, controle e perspectiva. As famosas Tilt Shift, certo? Elas costumam ter muito mais controle na lente, que você pode mudar a perspectiva, mudar o ângulo. A gente já mostrou ela aqui, inclusive, num vídeo sobre lentes. Você pode dar uma olhada lá e ver como funciona. Pra finalizar esse vídeo, a gente já falou boa parte das siglas. A gente não falou das mais antigas. AI, AIS. São lentes que não tem foco. É, não é da verdade muito sigo, né? A maior parte também não funciona nas DSLR. Mas as que você vai conhecer, a gente falou aqui. Agora tem uma curiosidade. As lentes macro da Nikon foram denominadas de micro. Mas é absolutamente a mesma porcaria. São lentes macro. Então você vai comprar umas 105 mililitros micro. Sim, não é macro. Não acho que tá escrito errado, né? É, se é, se é, 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 se não sei o que tem, mas micro. Bom, galera, a gente aqui mostrou a maioria das siglas, né? A gente não mostrou todas porque a gente não vai usar todas também. Sim, também, a gente nem sabe de cor todas e não se usa todas. A gente tentou falar daquelas que se você for na lojinha comprar... Você precisa saber. É, então. Se você não usa Nikon, mas quer saber daqui, não fique de olho no próximo vídeo. Tá aqui o link pra você ir direto pra esse vídeo. Teremos outro vídeo falando sobre Sigma, Tokina, TAM. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir. Se não gostou, dá o descurtir, ou dislike, ou desjoia, ou não gostei. Tô ligado que você dá, tô ligado que você dá, tô ligado. É, sempre tem uma ligada. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhar os outros vídeos, compartilhar, curtir a parte do Facebook, ou vir o Café com Render no cafécomrender.com. É isso e até o próximo vídeo. Tchau!